Primeira versão, mais pausada. DJ Everton. Everton e a vibe das marcantes. Tocando as marcantes que você gosta de ouvir com a batida perfeita. A vibe das marcantes. Finalizando com algumas bem rápidas. Everton DJ Project. DJ Everton e a vibe das marcantes. DJ Everton. Tocando as marcantes que você gosta de ouvir com a batida perfeita. Aqui no Estúdio Votes. É você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Votes. Qualidade com honestidade. WhatsApp. Noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte sete. Vem gravar com a gente. Vem.